Estamos iniciando o segundo semestre de 2021 com as aulas práticas e os estágios de forma presencial e as aulas teóricas de forma remota, porque o retorno deve ser realizado de maneira gradual e segura, garantindo respeito a todas as normas sanitárias definidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Como sabemos, o decreto que permite o retorno de 100% dos alunos dos cursos da saúde às aulas presenciais foi publicado pelo Governo do Estado de São Paulo e essa permissão está diretamente condicionada ao respeito às normas sanitárias, entre elas o distanciamento mínimo de um metro entre os alunos e todos aqueles que frequentam o ambiente universitário. É importante observar que as normativas do Ministério da Educação, as quais devemos atender, pois estamos subordinados ao MEC, também define a obrigatoriedade de um atendimento aos protocolos sanitários para o retorno às atividades presenciais. Para reduzir o risco de infecção, obrigatoriamente foi necessário diminuir o número de alunos em sala de aula, atendendo o que está definido no próprio decreto estadual. O Centro Universitário São Camilo vem preparando toda a sua infraestrutura para que os nossos alunos possam voltar às aulas presenciais e frequentarem o campus universitário com total segurança. Desde o início do mês de agosto, estamos realizando o planejamento de atividades que, primordialmente, devem ser realizadas de maneira presencial, mas amparados pela autorização que nos dá o Ministério da Educação e priorizando a segurança sanitária dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Faremos tudo isso de maneira cuidadosa e responsável. Iniciadas as aulas do dia 3 de agosto, os coordenadores, os professores, estão à disposição da comunidade acadêmica para sanar qualquer dúvida. Ressaltamos que as aulas remotas têm sido realizadas com a presença constante dos nossos professores para que o ensino se desenvolva com a qualidade que é peculiar ao Centro Universitário São Camilo. Agradeço a todos os professores, os professores, os professores, os professores, os professores,